Nos dois anos, mais ou menos, a gente ficou acompanhando algumas famílias, vendo alguns resultados de crianças que foram educadas em casa, de jovens já, e a gente começou a ver isso com bons olhos, a gente começou a achar os resultados satisfatórios, e a gente criou coragem e passou a aplicar na nossa família, primeiro com a nossa filha mais velha, que nós tiramos da escola, e depois com os outros. Ela estava tendo um resultado um pouco insatisfatório, ela estava tendo dificuldades em algumas disciplinas, ela estava passando de ano, mas não estava aprendendo o conteúdo, ela não estava evoluindo, tinha dificuldades em matemática, tinha dificuldades em outras áreas, na própria tabuada ela estava com dificuldade, coisas básicas. Quando a gente passou a educar ela, ela tinha acabado de concluir o sexto ano, e a gente teve que repetir o sexto ano com ela em casa, porque ela não tinha condições de avançar para o sétimo ano. Instruídos pelo advogado, nós fomos até a Secretaria de Educação e pedimos então para ela se havia possibilidade de nós educarmos ela em casa e ela prestar as provas na escola. Esse pedido foi negado pela Secretaria de Educação de Canela, então com essa negativa por escrito, nós ingressamos então com um mandato de segurança, pedindo o que nós queremos ser o nosso direito de educar os nossos filhos em casa, parado pela Constituição. Agora, o que assim nos deixou um pouco preocupados foi o argumento, um dos argumentos que eles usaram justamente para participar do processo, um líder nosso, enfim, do governo, falando que um dos motivos do porquê a escola existe justamente é para proteger os filhos dos pais. Então isso acho que coloca em dúvida o caráter das famílias gaúchas, o caráter dos pais gaúchos, que com certeza, como eu, não vão gostar do que viram e do que ouviram. Nós temos quatro filhos, e as crianças estão aí para quem quiser ver e conhecer que eles não têm problema de sociabilização. Eles têm, inclusive, facilidade em se comunicar, facilidade em conversar, facilidade em puxar assuntos, facilidade em fazer amizade com quem quer que seja, seja com o adulto ou com criança ou adolescente da idade deles. A sociabilização, nós precisamos lembrar que ela não ocorre só na escola. Os pais ensinam a falar, os pais ensinam a caminhar, e os pais também podem ensinar a ler e outras coisas mais, e os pais automaticamente ensinam a sociabilização. E os irmãos, numa casa com mais, existe uma sociabilização porque eles são contrariados entre os irmãos, às vezes eles têm desavenças, às vezes eles brigam, às vezes eles choram, e eles têm que aprender a conviver com essa situação e tal. A própria igreja, existe sociabilização, clubes que eles participam. Já existem casos de alunos que foram educados em casa, e que prestaram o Enem, e tiveram uma pontuação boa no Enem, e já estão cursando faculdade. Então, eu creio que esse não seria o problema. Nós contratamos uma professora, que ela vem uma vez por semana na nossa casa. Nós usamos também o material do IBEP, que é o material do futuro. Ela deixa as atividades para a semana atual, e corrige e aplica provas do conteúdo que foi visto na semana anterior. Nós, eu e minha esposa, nós ajudamos eles no dia a dia. Essa é a parte muito interessante da educação domiciliar. Você tem ali o acompanhamento da criança, coisa que em uma sala de aula, por exemplo, um professor não consegue ter com 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, em saber quais são as dificuldades de um aluno, e quais são as vantagens, ou os conhecimentos, ou os dons que um aluno tem. Coisa que o pai em casa consegue acompanhar, e justamente incentivar aquilo que ele tem dom, e ajudar naquilo que ele tem dificuldade. e ajudar naquilo que ele tem um aluno tem.